O espírito delicista da pepita me obriga a ter cautelas especiais, a coleira, quando eu dou pela coisa, às vezes estou segurando uma coleira simplesmente, e a defesa civil me diz que eu devo usar uma coleira adicional com o backup, nada como evitar acidentes, e ela, essa coisinha aí é tinhosa, complicada.